Música Na hora de Deus, amém Rogai por nós, pecadores Agora é a hora de nossa morte, amém Ave Maria, Senhor e Senhor, Bendito e Senhor, amém Resita o corpo do nosso bem, Jesus Nossa Maria, amém Rogai por nós, pecadores Agora é a hora de nossa morte, amém Ave Maria, Senhor e Senhor, amém Bendito e Senhor, amém Bendito é o corpo do nosso bem, Jesus Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora é a hora de nossa morte, amém Ave Maria, Senhor e Senhor, amém Bendito e Senhor, amém Bendito é o corpo do nosso bem, Jesus Amém.